E aí, tamo de volta com mais Cosmic Star Heroine, a heroína estelar e cósmica. Vamos lá continuar aqui no pântano. A gente tem que pegar o segundo olho pra abrir a ponte, né? Vamos buffar a arete. Acho que eu vou parar de usar essa habilidade de buffar. Ela não é muito boa. Mas depois eu vejo isso. Cover Fire. Teu desarme no dali. Foco. Eita. O crocodilinho. Eita, doido. O crocodilinho deu um dano bom, hein? Vou bater na bolinha. Ela não tomou debuff não, desgraçada. Toma. 1k de dano. Aumenta a defesa do carinha aqui. Ahn... Laser. Deu bastante dano esse laser. Toma fuego. Toma dano. Ahn... Super Charge. Vai aumentar meu dano. Ahn... Heal Blaster. Vamos curar o... O camarada aqui que tá apanhando. Maluco? Caramba, a gente tá causando muito dano. Agora que eu tô vendo. Ahn... Chuva de estrela. Vamos dar raio. Boa. 900 de dano. Ativa a skill da orb. Já tá morrendo a gear. Ahn... Vamos diminuir o dano dele. Eu desarme. Ahn... Eu vou me curar agora. Toma fuego. Ahn... Os dois são fracos contra... E se eu jogar a bomba aqui? Só pegou em um. Droga. Haha. A bomba só pegou em um cara. Vou tacar o copo que é o Molotov. Meu amigo. Ahn... Queima. Beleza. Morreu. Caramba, que desgraça. Fiz a barreira protetora pra me... Me proteger de qualquer merda aqui. Ahn... Vamos lá. Putz, o Viva la Revolucion causa dano. Acabei tirando o vulnerável do bicho. Vou tirar o veneno do maluco. Cura e tira o veneno. Agora ele vai tancar. Vamos lá. O I-Beam tá ativado. Desmantle. Tá dando, mas não dá desarme. Toma burn. Morreu. Beleza. A gente tá indo bem. Eu não sei se o Finn é um bom personagem pra party. Ou as skills que ele está usando são boas. Deixa eu ver. A de defesa é boa. A de atirar é boa. Cover fire é bom. Burn é boa. Prender e desarmar é legal. Essa daqui de ficar em rage, eu não sei se é boa ou não. Eu acho que eu vou utilizar second wind pra eu poder me curar. Olha a quantidade de robô, doido. Olha a quantidade de robô. Eu acho que eu vou tirar você. Não, você fica porque você é healer. Ele tem que sair, é... Você e vem o... Dave. O Dave mata robô, né? Zap. Patch que cura. System crash. Hacks. Environmental hacking. Breach. Acho que isso aqui... Pera aí, deixa eu ver alguma coisa que é boa contra robô aqui. DDoS, caos e stun em todos os inimigos. Isso aqui é bom. Vamos lá. Deixa eu só ver os itens do desgraçado. Ele está com os melhores itens aqui. Eu deixei ele como Tecnomage pra ele fazer as paradas certas. Vamos lá. Pufa ele. É o que mais vai dar dano aqui, eu acho. Ahn... TDoS. Não estudou ninguém. Ahn... Vamos tentar dar charme, então, nas habilidades. Vamos ver. Tudo fraco contra a água, né? Ahn... Vamos ver aqui. Vamos hackear aquele ali. Boa. Consegui. Maravilha. Ahn... Vamos dar desarmino no meio. Diminui o dano. Ahn... Vamos pegar a Aquablade. Ah lá, ele se bateu. O bicho se fudeu. Deu porrada nele mesmo. Ahn... Vamos dar um zap aqui. Toma, maluco. É muito dano. Nosso dano é muito alto. Ahn... Vamos lá. Tirão. Tirão de água em área. Ahn... Vamos usar um item aqui pra curar a menina. Ahn... Você. Ahn... Causa... Causa... Deixa eu usar um... Um debuff aqui. System Crash. Pronto. Causou rust nele. Cover Fire. Deu desarme geral. Maravilha, doido. Maravilha, Rogério. Ahn... Ahn... Acho que já tá bom pra usar um debuff aqui de vulnerável. Ou esperar. Acho que eu vou esperar um tempo. Buffa defesa geral. Ahn... Vamos causar breach aqui. Pronto. Agora você vai ter que matar, meu amigo. Morreu. Caramba, que sorte. Ahn... Vou curar ela. Parar de bater no Tecno Mage. Eu posso tacar água aqui e dar um dano fudido, né? Mas... Vamos deixar vulnerável primeiro. Enquanto a gente bate no mais fraquinho. Ah, dá pra usar Lightning Bolt aqui, né? Vamos lá. Nossa Senhora! Três mil de dano é muito dano. Ahn... Eu acho que eu vou tacar água aqui. Boa, morreu. Ahn... Vamos usar a defesa aqui. Ahn... Vamos desarmar. Pronto. Não vai dar dano nenhum agora, cuzão. Nossa! Ele tomar um... Um de dano de fogo. Ahn... Aí é sacanagem, mano. Ahn... E eu tô chateado com esse bicho aí. Ahn... Vamos ver. System Crash não vai dar Rust. Só dá dano. Hum... Hum... Acho que eu vou usar... Usar. Nossa, não dá dano às coisas, cara. Ahn... Vamos prender. Ah lá, causou stun. Ótimo. Ahn... Esse bicho... Esse bicho tá sendo um problema pra gente, não tá? Eu nunca achei que eu fosse ter um problema com esse bicho. Veneno não funciona com ele. Fogo não dá dano. Ahn... Deu dano, né? Ahn... Vamos lá. Não... Ele não ganhou o debuff. Que estranho. Boa. Causei vulnerabilidade no desgraçado. Vamos lá. Toma. Morreu. Cara, que difícil. RNG dá um dano aleatório. Não, eu não vou usar RNG, não. Sai fora. Eu não vou ficar usando RNG, não. Parece ser bem ruim. Aqui só tem animaizinhos, né? Vamos trocar o... O Dave pela... Arete. Vamos lá. Deixa eu ver as skills da Arete. Eu raramente troco. O de gelo não precisa aqui. Acho que eu vou colocar de suporte, vai. O drone cura venenos e tudo que aplicarem na gente. Vamos lá. Programa. Dano pesado em área. É tudo fraco contra fogo, né? Fogo ou gelo. Acho que eu vou tentar stunar. Boa. Consegui. Fogo. Eu acho que o certo aqui seria só um coquetelzão molotov na cara. Moquetel cotolove. Desarma. Não é que a gente tá mandando bem aqui. Ah, vamos lá. Fim. Ah. Acho que eu vou curar a menina aqui, né? Melhor do que deixar ela na merda ali. É muito dano, cara. Vamos dar vulnerável... Não vou dar vulnerável a ninguém. Eu vou recarregar. Super charge. Vai dar um dano bom. Ahn... Ahn... Aumenta a defesa. Ahn... Me cura com o Heal Blaster. Ahn... Ahn... Bomba. Nossa senhora! É muito dano, cara. Ahn... Burn. Morreu também. Caraca, muito dano que a gente dá, cara. Ahn... Protege. Acho que eu vou só bater normal aqui. Desarma. Ahn... Acho que não tem mais o que fazer aqui. Do ponto de vista de atacar, ignorar a defesa, blá, blá, blá. Vou jogar. Acho que eu vou tacar um item aqui de vulnerável. Pronto. Você atira... Não, você é ruim, né? Ele vai... Ele vai fazer cagada. Tem que ser essa daqui. Fogo! Morreu. Caralho! Beleza. Aretil Post. Taze Field. Ahn... O drone estuna. Acho que eu vou pegar isso aqui. Ahn... Pronto. O drone estuna. Mas ele estuna um ou vários inimigos. Esse lugar tá certo? Ah, aqui é o outro lado, pô. Ou aqui é um boss secreto? Eu não me lembro de ter passado por aqui. Eu vou buffar o Finn, que a gente vai ter que tancar aqui. Muito provavelmente a gente vai ter que tancar aqui com ele. Vamos ter que usar a Chan e o Finn pra matar aqui. Ahn... Tá. Eu vou usar o Flood. Só pra causar um danão em área. É... Pretendo... Pronto. Ativa a parada da... Da bomba do negócio em instante. Ahn... Finn usa... Usa isso aqui. Tá causando um dano bom. Não tá ruim, não. Toma. Agora tá matando tudo. Ahn... Vamos lá. Vamos arrar em geral. Deu um K de dano. Supercharge. Buffa. Ahn... Entrench. Vamos tauntar os bichos. Ahn... Eu acho que eu vou curar ela aqui. A mulher. Mas todo mundo... Ah, foi na... De cima. Defesa. Ahn... Você. Defesa também. Heat up. O bom dessa habilidade é que meio que o dano vai aumentando, né? Flod. Vão. Vou ficar dando dano em área. É o jeito, né? Ahn... Vamos lá. Bomba. Boa, morreu. Burn. Caramba, foi uma bela luta. É bom fazer essas lutas que a gente ganha um XP. Ah, eu já vim aqui. Eu podia ter vindo por aqui, né? Eu jurava que era um caminho que eu já tinha... Eu já tinha visto e mesmo assim... Ah, tem um olho aqui, ó. Ó aqui. Eu não sabia. Eu não acho que o dono desse ninho vai ficar feliz. Formação de batalha. Maluco. Não, desculpa por ter roubado o seu olho. Desculpa por ter roubado o seu olho, criatura que é fraca contra vento. Ah, vamos lá. Buffa defesa. Buffa defesa em todo mundo. Ainda bem que eu dei defesa pra todo mundo, hein? Ah... Toma passe e fissmash. Ahn, você joga ácido. Ahn, vamos desarmar. Está preso, vagabundo. Ahn, deixa eu ver. Foco. Se esse bicho usar alguma habilidade em área de novo, a gente se cura. Ahn... Mesmo ele sendo tanque, ele tem umas habilidades de dano direto que parecem ser úteis. Não desarmou a desgraçada. Ahn... Toma. Ahn... O drone estuna. Será que funciona? Ah não, porra. É um buff do drone, não é um stun de verdade. Vamos lá. Desarme, stun. Funcionou. Só o desarme. Ahn... Ahn... Eu vou ter que fazer o seguinte. Ahn... Me cura. Caramba, o bicho ataca duas vezes no turno. Desgraça. Ahn... Você vai tomar laser. Bastante dano, hein? Ahn... Talvez eu deva atacar o Moctel nele. Moctel cotoló... Vai tomar tiro normal, vai. 1k de dano... Deixa eu ativar aqui a parada de água. Quando o próximo aliado ele for bater... Eu vou ter que dar o desarme no bicho. Só não pode ser com a mulher aqui, porque ela ativa... Toda hora ela ativa as habilidades. Nossa, quase matou a mulher, cara. Ahn... Vamos curar. Vamos usar aqui o... O vulnerável. Ahn... O Finn. Se bufa. Quem vai dar o dano vai ser a Chan com o laser. 3 mil. Valeu a pena. Ahn... Boa, vulnerável. Funcionou. Cacete, cara. Eu não sei como a gente tá indo. Uma bomba. O stun não funciona. Eu vou ter que utilizar o... Como é que é o nome? Eu vou ter que utilizar... O drone pra rebufar. Tadinha, ela vai morrer, cara. Ahn... Acho que a Chan vai curar ela depois. Então não tem problema. Cara... Ela vai morrer, coitada. E se eu usar o queijo no Finn? Agora que eu percebi, ela não vai sobreviver. É, o Finn vai. Ela não. Ou ela sobreviveria. Agora eu não sei. Boa. Desarmei. Vai dar menos dano na gente. Ahn... Vamos lá. Programa. Absorve um de dano... Absorve dano com todo mundo aqui. Pronto. Qualquer ataque que o bicho for dar na gente... A gente vai absorver agora. Absorvi. Cara, que sorte doido. Water Cannon. Vamos lá. Tá com 3k de HP, o desgraçado doido. Será que a gente consegue matar a filha da mãe? Não dá dano, cara. Os tiros. Olha a vida que o Finn perdeu, doido. Vai tomar. Ahn... Vamos lá, Finn. Se cura. Curou pouquinho. Foco. Matou a Tião. Vai matar ela. Ahn... Deixa eu ver aqui. Não tem nenhuma cura, né? Eu acho que eu vou ter que só atirar mesmo. Ela não vai conseguir curar ninguém, a Tião. Deixa eu ver. Nossa, morreu de qualquer jeito. É agora ou nunca, galera? Morreu. Caraca. Bicho forte do cacete. Ninguém aprendeu habilidade nova, mas todo mundo pôde nível. Cara, que bicho forte da desgraça. Ele é fraco contra vento. Ninguém aqui dá dano de vento nessa porra? Deixa eu tirar isso aqui dessa mulher. Pronto. Ice Damage. Pronto. Agora sim. Bota um olho aqui. Bota outro olho aqui. E abriu o caminho. Vamos vir pra cá primeiro. 25 mil. Obrigado. Valeu a pena pela luta que eu tive lá atrás. Valeu a pena receber uma grana. Ah, é. Atravessemos. Atravessamos o pântano. Isso aqui é uma cidade? É uma cidade de insetos. Saudações, viajante. O acampamento Cimerex recebe todos vocês. Tentando acessar o terminal, vai precisar de um translatocon. A não ser que você saiba ler Cimerexian. Ok. Nós mantemos material de reparo aqui. A gente precisa de um terminal pra acessar. Vamos entrar aqui. Nossa, maneiro, velho. Cimerex. Nosso povo é explorador. Cientistas, coletores, inventores e pesquisadores. Não guerreiros. Mesmo que Psybe esteja correto, quem dentre nós tem as habilidades e força pra lutar de volta e retomar a colmeia? Ah. Psybe é um cabeça quente. Sempre falando sobre como precisamos retomar de volta a torre da colmeia pela força, se necessário. Nosso sistema de acampamento não é nada comparado com aquela torre. Procurando por alguém, você é bem-vindo para usar o terminal à esquerda. Ok. Capacidade do servidor... Ah, precisa de reparos o servidor pra gente poder usar ele. Tinha um falado lá fora, né? Eu nunca visitei a colmeia, eu quero ver... Paciência, jovenzinho. Quando a colmeia for liberada, eu vou levar você lá, eu prometo. Nossa grande colmeia amplifica nosso campo mental. Mas com a colmeia invadida por forças sombrias, a nossa mente coletiva é fraca. Meu chefe tá na minha cola sobre esse... Pelo trabalho no servidor. Não tá indo a capacidade total, mas ele não me deixa sair do meu posto. Se você pegar um... Ah, beleza. Ele consegue consertar pra mim. Se eu pegar a parada pra ele, ele conserta as coisas pra mim. A colmeia mais... Tem mais espaço para fotos de incubação. Ok. Eu tenho que pegar alguma coisa e entregar pro maluco ali. Pra ele poder trabalhar. Bem-vindos visitantes, mas mantenha as vozes... Fala embaixo. Os jovenzinhos estão crescendo no ambiente de silêncio. Ah, é uma comédia... Aqui é o lugar onde... Eles reproduzem os bebês. Eles conseguem nutrir... Ou eles conseguem fazer oito filhotes em... Em um pod só. Ok. É um povo bem sofrido. As incubadoras são a chance deles. Vamos lá. Vamos entrar aqui. Olha uma loja. Powerball. Isso é bom. Isso é bom. Ah, Spark Tama é bom. Isso aqui é bom. Acho que tá na hora de comprar. Né? Compra equipa. Compra equipa. Compra equipa. Esse RPG me lembra Chrono Trigger em algumas coisas. Esse RPG me lembra Chrono Trigger em algumas coisas. Por causa da maneira como a gente... Por causa da maneira como a gente troca de arma rápido. Eu acho isso engraçado. Aqui não tem nada pra comprar não. Que negócio vocês forasteiros tem aqui? Eu não confio em forasteiros. Mas se provarem ser amigos do nosso povo... Ok. Ah, tá. Mas eu preciso ajudar o cara que tava lá dentro, né? Precisando de mim. Ele falou pra eu ir no armazém e pegar alguma coisa pra ele. Aqui não abre. Precisa de um terminal pra acessar. Ah! Nossa, eu não entendo a letra dele. Talvez aqui dentro tenha como acessar alguma coisa. Droga, não tem como. Vou só sair da cidade. Não consegui achar nada que me ajude aqui. Talvez há algum lugar pra cá. Olha, uma caverna. Nossa, o que que é isso? Pera aí. Inimigo. Fraco contra fogo. 12k de HP. Eu tô é fudido aqui, não tô? Eu vou apanhar aqui, não vou? Acho que eu vou tomar a surra desses bichos aqui, hein? Foco. Olha, não é tão forte, né? Vamos ver. Acho que aqui... Toma bomba, otário. Dano em área. Super charge. Eu acho que a gente tá indo bem aqui. Tá morrendo tudo já. Vamos algemar. Não quero apanhar esse pedido, não. Ah, ó. Ah, o que mais? Vamos lá. Quando usa isso, os itens dão mais dano. Cura. 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 Ahn... Cura arete. Meu amigo. Eu acho que talvez aqui seja muito nível alto, não é? Acho que não é pra eu vir pra cá, não. Nem dano dá as coisas direito. Cura Cura. Laser Cara, vou embora daqui Aqui não é um bom lugar Pra gente ficar Aqui nessa Região, olha, tem um cara ali em cima E aí doida Eu vim aqui em busca De uma erva especial Que vai ajudar meus estudos médicos Mas quando eu tentei sair O caminho tava barrado Mas já que você tá aqui Por que você não lida com esses monstros? Maravilhoso Eu tava muito preocupado em sair daqui Antes que alguém me encontrasse Eu ouvi que tem um monstro De fogo horrível no pântano Como eu posso Como eu posso pagá-lo? Ah, o que? Você tem uma nave? Quer recrutas? Beleza Ele se juntou à nave, olha só O que que você faz? Aumenta efeito de cura? Ah É um médico Eu vou deixar essa mulher que aumenta efeito de item Olha, eu poderia explorar esse local Talvez seja aqui que a gente encontra o item Que o bicho quer, né? Mas vamos ver primeiro Um baú Uma gravata preta Ela não é pra Não é pra ninguém daqui É pro sul Vamos colocar o sul no lugar do fim O sul vai ajudar mais Eu não vou vir aqui no meio agora não Pera aí Vou dar uma olhada aqui primeiro Eu não era aqui que eu ia vir Eu queria dar uma explorada a mais Ei, carai Pera aí Passei Ah Uai São bichos de fogo? Tá bom Não é pra vir pra cá agora Aparentemente é pra ir pro outro lado Daqui a pouco eu venho aqui Os bichos são bem fortinhos Aquela torre ali é o objetivo principal Mas pra cá tem alguma coisa The Old Zanzaran Mines Não precisamos descer agora Ok Vamos ver cá pra cima Ih, aqui era o laboratório que eu tive Por que eu voltaria aqui? Não tem porque voltar aqui Vambora Não tem porque voltar aqui agora Talvez, né Talvez Talvez tenha alguma coisa lá dentro Que eu possa ver no vídeo No próximo vídeo, né Bom, é o seguinte Deixa eu ver aqui A arete fica Porque dá dano de fogo A tchan Não sei se fica Talvez eu devesse tirar a tchan E colocar Um companion Que dá dano Tipo a Lauren Por causa das habilidades dela De veneno E tudo mais Ah Eu vou subir Vamos lá em cima Matar os bichos daqui Os bichos devem ser fracos contra fogo, né Então vamos tirar isso aqui Vamos colocar freeze E alguma coisa Pronto Vamos matar eles aqui Vamos testar Se a gente conseguir matar fácil A gente vai embora Nossa, eles são fracos contra raio e vento Que idiota que eu sou Não toma veneno Não toma veneno Puta merda, cara Ah Só deu errado aqui Ah Tiro Bota buff Counter Vou dizer pra vocês Vou dizer pra vocês que ele não é Eles não são fortes Eles são só chatos, né Ah Vamos lá Dá pra tordoar aqui Deu pra tordoar Ótimo Que bom que deu pra tordoar Ah Toma dano Ah Não tem nenhuma habilidade de vento aqui Toma ácido Rock solid Tem que matar rápido Porque eles dão dano bom Vou dizer aqui que eles dão dano bom Alquimize Vamos lá Dá o combo ali Não, não mata a mulher não Gelo em área Ah Vamos lá Cutting wings Deu bastante dano Cutting wings Ah Mata logo Beleza Ah Vamos fazer o seguinte aqui Vamos dar olá Risada Que deu vulnerável em ninguém Nossa Não deu em ninguém vulnerável Era pra dar vulnerável em alguém Sacanagem Essa risada aí Será que eu consigo dar um dano bom aqui? Nossa senhora Dá o triplo de dano Quando o HP tá negativo Deu um dano bom usar essa habilidade Pena que a gente morreu, né Vamos tacar fogo ali Boa Matou um Agora vamos usar um item de cura aqui Pra não morrer Precisa de healer, cara Não tem como jogar sem healer, não Tadinha Vai morrer Ah É impossível jogar sem healer Nossa Ela morreu Essa mulher aqui Ah Vamos lá Vamos dar vulnerável no merda Morreu Cara, cara É o seguinte É o seguinte Não Não, 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 não Sai você Bota a chan A arete fica Ah E é isso A gente vai ter que jogar assim O sul fica Deixa eu ver um negócio aqui Vamos colocar essa gravata aqui Vamos lá Salva aqui antes Pra não dar merda Vamos derrotar tudo aqui Vamos buffar os aliados, né Acho que nenhuma dessas habilidades é útil Vamos lá É Isso é tudo fraca É tudo ruim Vamos lá Proteger Ah Vai tomar um porradão Deixa eu ver Que eu posso usar aqui Uma bomba Toma 1600 É o seguinte Risada Não dá vulnerável ninguém, cara Que raiva Ninguém fica vulnerável Vamos lá Supercharge Agora o dano da mulher Tá alto Vamos lá Programa Não Vamos usar o Faint Aqui Pra aumentar o nosso dano Vamos lá Cura o grupo Não atordoou Vamos usar Rock Solid Aqui Pra tancar Porque é o jeito, né Vamos curar o desgraçado Aqui Puta merda Morreu Ótimo Ótimo Vamos lá Acho que eu vou tacar um ácido aqui nessa merda Nossa, muito pouco dano 600 Combo Beleza Ninguém bateu na arete A arete tá viva A arete vive Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte aqui Vulnerável em você Seu merda Eu só precisava de dano de vento Alguém que desse dano de vento Seria o meu maior Maior salvador aqui Uppercut Morreu Desmantel Será que dá desarme? Não Só dá dano Ah Vamos lá Counter Laser Boa, tomou stun Vai tomar desarme agora, otário Vai tomar gelo na puça 2 mil de dano 2 mil é bastante dano Não é Carai Foco pra depois curar em área Laser Pronto, matamos tudo aqui Nossa, eu ganhei o molotov como uma habilidade Que estranho, né Ah Aibin Ah Não, peraí Ah Pronto Deixa eu ver um negócio aqui nela Viva la revolucion Que dá recarga e defesa alta Ácido Por que eu jogaria ácido? Tipo, só porque ignora a defesa Jogar molotov Jogar molotov Doido Aqui em cima deve ter um baita de um chefão difícil pra gente enfrentar Vamos dar aquele save gostoso Oh, caralho Que bicho é esse? Fraco contra a terra, água e gelo Peraí Peraí, doido A Chan vai matar ele com a pistola Eu não tenho nenhum desses elementos aqui comigo Vamos buffar o grupo aqui Ah Counter Se ele é fraco contra a terra Eita Ele tá dando em área Se ele é fraco contra a terra O O careca vai conseguir dar um dano bom nele Vamos lá Ah Ah Oh, 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 oh Gelo 2.700 Vamos lá Rock solid Cura geral Quartil Meu amigo Ainda bem que eu curei Laser Ah Vamos lá Super charge Pente Ah Você, minha querida É Acho que eu vou ter que dar tiro de pistola Eu esqueci de buffar água nela Vai, bate 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 no mesmo cara Cusão Deixa eu fazer o seguinte aqui Recarrega a parada Ah Vai jogar Aibin nele Ah Vamos lá Desarma Boa Cara, que sorte Ah Dá tiro Porque senão não consegue curar Eita Matou o cara Matou o cara Pelo menos esse bicho leva stun, né Que é importante ele tomar Vai tomar Vai tomar fire damage Vamos ver aqui o que esse cara vai fazer aqui pra se topar Acho que só a curinha, né Foco Senão não dá pra curar Maluco Ele ataca Ele ataca três, duas vezes seguidas É muito roubado, cara Esse bicho Vamos dar de Tirar o escudo do desgraçado Uppercut Toma Sete mil Maluco Eu dei 7k de dano no bichinho É isso mesmo? O que é sete mil de dano? Se não uma miserável pilha de desejos Pilha de segredos Há o que mais Que eu vou tacar bomba Eu vou tacar mais coisa nesse bicho Vamos lá Eu vou dar taunt Pra recuperar minhas habilidades Puro careca É do careca que a Chan gosta mais Maluco é muito forte Essa porra Toma água Bebe água aí, cuzão Ahn, deixa eu ver Programa Acho que eu vou tacar bomba nele Toma bomba aí Counter Se não é o counter A gente tá fudido Ahn Eu não bufei água até agora Agora eu vou bufar Eu disse que a Chan ia matar ele Mas quem tá matando é o careca É o careca do Brazzers Meu Deus do céu Morreu Caramba, cara Carai Que bicho forte Ahn Crazy Stash Esse acessório é por a Clark E buffa a habilidade A la Ruakibah Caramba, doido É pro dançarino A habilidade que ajuda A autodestruição dele A habilidade A la Ruakibah A la Ruakibah Bom Eu não tenho nada pra fazer aqui Eu teria que ir lá pra torre lá E terminar o que tinha que fazer lá Acho que eu vou só encerrar por aqui Meus amigos Ahn Eu provavelmente vou Dar uma explorada naquele local lá do começo Pra ver se aquela fera tá viva ainda também Obrigado por terem assistido Esse foi Cosmic Star Heroine E caramba, mano Esse jogo tá ficando difícil Falou